E falando em saúde, os tratamentos com plantas trazem excelentes resultados para várias doenças. Aqui em Goiânia, o Hospital de Medicina Alternativa atende cerca de 200 pessoas por dia e todas as plantas utilizadas são cultivadas no local. Vamos conhecer agora como é esse trabalho e ainda um livro que fala sobre a essência da saúde, as plantas medicinais e a alimentação. Uma trajetória que começou em 1986 com a chegada da prática Ayurveda no Brasil, com a participação de médicos indianos. Com os profissionais indianos, capacitando, treinando os médicos que aqui estavam, além dos farmacêuticos, agrônomos. E começamos a ter até a doação de plantas, as pessoas vinham, os pacientes traziam mudas para plantar no horto. E começou então a fazer o nosso horto medicinal. No início, o atendimento era restrito à prescrição fitoterápica. Para isso, deu-se início à produção de plantas medicinais. Hoje, nos fundos do hospital, um horto exibe mais de 50 espécies de plantas. Passa para o setor de processamento, onde ela é feita a secagem e depois a trituração transformada em pó. A partir daí, ela vai para a farmácia para ser manipulada as fórmulas individualizadas de acordo com a prescrição dos médicos. As plantas viram medicamentos ali mesmo. O hospital conta com farmácias de manipulação homeopática e fitoterápica. Às vezes, a pessoa está começando um quadro viral. Com essas fórmulas, muitas vezes, ela não chega a desenvolver um quadro mais forte, de uma gripe mais forte, ou mesmo de uma infecção. Então, essas plantas atuam de uma forma preventiva também. O atendimento dado aos pacientes do hospital segue as práticas integrativas complementares e busca a harmonização e o equilíbrio do indivíduo. Tem essa visão holística da avaliação da pessoa como um todo e tal, né? Para equilíbrio geral, com o uso de plantas, a associação de várias plantas, de cinco, quatro, cinco plantas. Para receber o atendimento, o paciente deve ser encaminhado ao hospital através de uma unidade básica de saúde. A atenção do paciente é integral. Ele vem vindo encaminhado, aqui dentro ele recebe essa orientação. O sistema de regulação é feito através do município, também através do SUS. O atendimento aqui é gratuito pelo SUS também. Em média, 200 pacientes são atendidos todos os dias. Eles contam com uma extensa equipe médica. A maioria dos nossos colegas, os médicos que atendem aqui, já são especialistas em neopatia, acupuntura, ou tem a sua capacitação na área de fitoterapia. Para seguir o tratamento à risca, os pacientes pegam os medicamentos manipulados ali mesmo, no hospital. E o resultado de vários estudos desenvolvidos pelo Hospital de Medicina Alternativa, agora estão publicados nesse livro, que é um guia completo de produção de medicamentos à base de plantas e de alimentação natural que qualquer pessoa pode ter em casa. É um livro que tem uma questão de orientar a população de uma forma mais específica, como utilizar da maneira correta as plantas, como pode ser utilizada se uma infusão, se uma decocção, se um chá, se um xarope. Então, no livro, traz todas as orientações, tanto na parte farmacêutica, na parte de como produzir uma planta e secar, como ela preparar essa planta e também a questão da sintomatologia. O livro Essência da Saúde, Plantas Medicinais e Alimentação está disponível para a venda, mas só pelo telefone. Se você ficou interessado, anote aí o número 0800 8380 011. Se as linhas telefônicas estiverem congestionadas, não precisa se preocupar. O número fica gravado e os atendentes retornam à ligação.